Olá, sorria sempre para ser mais feliz. Neste vídeo você vai aprender a fazer uma sobremesa incrível com apenas três ingredientes, é econômica, fácil e rápida. Esta é a sobremesa mais fácil e rápida do mundo. Como também é muito econômica, ela estará ao alcance da grande maioria das pessoas e assim o Natal será mais feliz. Veja que delícia! Clique aqui embaixo para mostrar mais e veja a descrição do vídeo. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Sorrindo sempre, venha comigo, vamos fazer a receita. Esta sobremesa é muito fácil e rápida, não tem erro, qualquer pessoa consegue fazer. Vou pegar, vou colocar nesta tigela, eu vou colocar o creme de leite. Agora vou colocar o achocolatado aos poucos, sem ficar mais fácil de misturar. E vou misturar aqui com o creme de leite. Você pode usar o achocolatado de sua preferência. No caso aqui, eu estou usando o toddy, você pode usar o nescau, aquele que você gostar mais. Tem que misturar aqui bem até incorporar os ingredientes. Pronto. Coloquei todo o achocolatado. mistura bem se tiver grânulos você tem que desmanchar aqui não tem pressa eu estou usando um fuê mas você pode usar uma colher de pau uma colher de sopa use aquilo que você tiver na sua casa pronto, olha os ingredientes estão todos misturados veja que beleza olha só nossa deve estar uma gostosura estou aqui agora vou pegar uma travessa vou tirar o fuê daqui eu vou usar também bolacha Maria mas você pode usar qualquer bolacha maisena qualquer bolacha que você quiser bolacha comum inicialmente eu vou cobrir o fundo do pirex já comecei a fazer sujeira coloco uma camada do creme aqui no fundo coloco uma camada de bolacha você não precisa molhar a bolacha porque este creme aqui já é bem líquido então a bolacha já vai ficar umedecida com ele mesmo você pode quebrar a bolacha para cobrir para cobrir esses espaços vazios porque bolacha redonda não tem como não ficar espaço vazio agora coloca mais uma camada de creme você vai alternando uma camada de creme uma camada de bolacha e assim por diante e assim por diante Vamos lá. Bom, a última camada tem que ser de creme. Pronto. Olha aí. Agora vou dar uma limpada. Qualquer dia eu vou aprender a trabalhar sem fazer sujeira. Vou levar a sobremesa para a geladeira no mínimo umas três ou quatro horas. É melhor até fazer o seguinte, olha, deixar de um dia para o outro. Vamos à geladeira. Nossa, a sobremesa já ficou na geladeira. Está bem geladinha. Agora vou fazer o seguinte. Vou fazer uma cobertura com raspas de chocolate branco. Só para deixar um pouquinho mais bonita. Naturalmente, essa decoração aqui com raspas de chocolate é opcional. Se você não quiser usar raspas de chocolate, você faz o seguinte. Você pega umas bolachas, tritura e coloca aqui por cima. Agora a sobremesa ficou mais bonita. Além de gostosa, ficou mais bonita. Veja que delícia a nossa sobremesa. Agora vou tirar um pedaço para você ver que beleza que ficou. Vamos cortar um pedaço. Olha que beleza que ficou. Nossa, está uma gostosura. Vou colocar no pratinho. Olha que delícia. Ficou sensacional. Veja que gostosura. Super deliciosa. Ficou muito gostosa. É uma sobremesa simples, porém gostosa. E como é econômica e muito fácil, a maioria das pessoas vai conseguir fazer. E a sobremesa do Natal estará garantida. Ficou uma gostosura. Ficou uma gostosura. Se você gostou deste vídeo, clique no botão gostei. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal e clique no sininho para receber todas as novidades. Deixe um recado por inscrito. Deixe um recado por inscrito. Compartilhe este vídeo nas redes sociais. Compartilhe também com seus parentes e amigos. Ajudando-nos, assim, a manter este canal ativo. Se você gostou deste vídeo, clique no botão gostei. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal e clique no sininho para receber todas as novidades. Deixe um recado por inscrito. Compartilhe este vídeo nas redes sociais. Compartilhe também com seus parentes e amigos. Ajudando-nos, assim, a manter este canal ativo. Quero mandar beijos. A pedido de Célia Pessoa. Beijos para a população de Manaus. Beijos, Célia. Beijos para Edna de Fátima Azevedo de Valença, Rio de Janeiro. A pedido de Joyce Mara Garbellini. Beijos para seu namorado, Valdecir. Beijos para sua mãe, Lucy. Beijos para sua enteada, Isabelle. Beijos para sua avó, Dirce. Beijos para você também, Joyce. Muito obrigado pela participação de vocês. Beijo. Beijo. Bis cumpleaños. Beijo. Beijos para ver. Magreja Amor matou. Beijo habe. Beijo abana, statesonnei. Mandar com oantagem aqui. Beijo emạo. Beijo. Beijo. Beijo emама.